Vou tentar mostrar para vocês a operação para diminuir as mortes provocadas pelo tráfico de drogas. Foi realizada nesta manhã na Vila São José, região noroeste da capital. Vamos lá, acompanhe comigo. A operação conjunta entre Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. Foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas na Vila São José, região noroeste de Belo Horizonte. Considerando o tamanho da Vila São José, o tamanho dos prédios, que são mais de 60 prédios, a maioria das pessoas ali são habitantes de bem, trabalhadores. Nós tivemos a necessidade de uma intervenção estratégica muito rápida, por isso nós precisamos do apoio do Ministério Público e da Polícia Militar. Porque a ideia não é desmantelar uma associação para o tráfico, mas sim reduzir o tráfico de drogas e reduzir o número de homicídios que acontecem na região. Durante a ação, a Polícia Militar cercou toda a área para evitar a fuga dos suspeitos. Não somente no entorno dos prédios, mas também na região de mata que nós temos ali. De modo que as pessoas pudessem, naquele momento, serem checadas. Porque o criminoso, assim, quando começa a detectar, igual o doutor disse, alguns prédios têm algumas passagens de um para o outro. Então, se saíssem disfarçados, todo cidadão que estivesse saindo e que levantasse suspeita, eles são abordados, são consultados, prontuários. A polícia investiga pelo menos 10 homicídios que ocorreram na região entre 2021 e 2022. Três vítimas não estariam relacionadas ao tráfico, mas acabaram perdendo a vida por causa da atuação de três organizações criminosas. Grande parte deles eram envolvidos com o tráfico de drogas. Nós tivemos também a morte de uma das genitoras, de um dos integrantes do tráfico de drogas. Ela tentou intervir ali na execução do seu filho e acabou sendo alvejada na cabeça e tomou um outro disparo de arma de fogo. Além disso, também, nós tivemos usuários de drogas que não eram envolvidos diretamente com associações para o tráfico de drogas, mas por andar juntos com outros traficantes locais, acabaram sendo vítimas de homicídios. E teve um também que foi morto por engano, que não era envolvido com o tráfico de drogas local. Segundo o delegado, a morte de um dos chefes do tráfico em 2021 desencadeou uma série de crimes e trouxe muito medo para os moradores da vila. Com a morte dele, há uma tentativa de retomada dos prédios por outros traficantes, porque eles expulsam moradores e apostam de outros prédios e apostam também de outras casas. Então, às vezes, um morador de bem, alguém que não é envolvido com a criminalidade, teve que sair do local, unicamente porque eles queriam guardar drogas ali dentro, queriam guardar armas ali dentro. A polícia militar, que já atua diariamente na região, afirma que após a desarticulação das organizações criminosas, vai agir de forma mais intensa para evitar que outros traficantes migrem para o bairro. A disputa por pontos de tráfico de drogas demonstra que as pessoas têm matado, assassinado em razão do tráfico de drogas. O tráfico mata também para silenciar testemunhas e o tráfico também mata aquele que deve em razão da compra, da aquisição de substâncias entorpecentes. A operação ainda está em andamento e até agora nove suspeitos foram presos, segundo a polícia. Mas ainda está em andamento, tá?